Bem, com toda certeza a maioria das pessoas odeiam quem tenta ditar pra você o que você deve ou não fazer, ou então odeiam pessoas que gostam de julgar o que você faz e que sempre acham que só o que ela tá dizendo ou o que ela faz é o certo. E bom, quem faz esse tipo de julgamento e esse tipo de coisa pra alguém que a pessoa nem mesmo conhece, na minha opinião já é extremamente zoado, só que imagina você ouvir alguns tipos de julgamentos de uma pessoa que você considerava. Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o Tio Sam e é um prazer ter vocês por aqui. Antes do vídeo começar, no momento que eu tô gravando esse vídeo a gente tá quase chegando a 500 mil inscritos, então se inscreve aí e me ajuda a chegar lá, pô. Dito isso, vamo lá. Bom, eu tava falando com o meu amigo Kip do canal Nosso Segredo e ele me mostrou um vídeo do Ronaldo, dono do canal Gato Galáctico, que eu acredito que provavelmente muitos de vocês devem conhecer, até porque ele fez parte da infância e da adolescência de muita gente com sua famosíssima animação do coelho, que na moral, era bom demais e a qualidade era impecável. Fazendo assim, o canal do Gato Galáctico chegou a mais de 14 milhões de inscritos e é um sucesso absurdo. Mas enfim, o Gato Galáctico tem um canal chamado Ronaldo Souza, onde ele posta de vez em quando alguns vídeos e lá ele mostra menos do Gato Galáctico e mais do Ronaldo. E é, foi a partir daí, desse canal, que a treta começou. No dia 27 de abril de 2021, o Gato Galáctico postou um vídeo sobre um assunto que acabou sendo muito falado, que é a mudança de conteúdo. Anota aí esse tópico que é muito importante. Ele comentou sobre tudo, até porque o Ronaldo saiu de um cara que fazia animações e vídeos focados pra um público mais adolescente e um pouco mais velho, pra um youtuber que faz vídeos muito mais voltados pras crianças. E até aí tá tranquilo, mudanças é isso mesmo, tu tem que fazer o que você quer, tem que fazer o que tu se sente bem, enfim. No vídeo, ele começa falando como ele tava se sentindo bem, falando que tá amando toda a mudança e que se sente muito bem com isso, até porque ele nunca tinha tido a oportunidade de comentar sobre e explicar o motivo dessas mudanças todas. Só que depois disso, depois dele falar um pouco sobre ele, chegou num tópico onde as coisas começaram a mudar, até porque ele começou a falar sobre outros youtubers, até porque esse era o intuito do vídeo, tá lá no título. Youtubers que mudaram pra pior e aqueles que não mudaram. Polêmico, né? E, é, de fato foi muito polêmico. Bom, basicamente ele começa a citar vários youtubers que acabaram mudando o seu conteúdo com o tempo, como por exemplo os Irmãos Neto, o Selbit, o Luba e outros que a gente já chega lá. Ele começou a falar sobre as mudanças que tais youtubers tiveram e fizeram, enfim, o que vamos ser bem sinceros aqui, não é tão legal assim achar que pode julgar o motivo da mudança de outras pessoas, porque só a pessoa pode de fato dizer o porquê mudou, só que não tem absolutamente nada de errado até então, porque o Ronaldo só tava dando a opinião dele, então não tinha nada de errado até então. Só que enfim, durante boa parte do vídeo eu confesso que eu fui ficando meio incomodado, porque de verdade, do fundo do meu coração pode até não ter sido o que aconteceu, mas conforme o vídeo ele foi passando eu comecei a sentir um ar de arrogância no Gato Galáctico ao julgar outros youtubers. E por favor, não leva isso como uma ofensa ao Ronaldo, eu não tô dizendo que o Gato Galáctico é um arrogante, não, eu só tô dizendo que eu senti um ar de arrogância durante o vídeo, e não que ele é e que eu tô apontando o cara como um arrogante, não entenda isso, por favor. E mesmo com aquilo me deixando meio incomodado sobre o que ele tava dizendo sobre outros youtubers, de novo eu volto a repetir que foi a opinião dele, onde eu me incomodei, mas não fui nada ao ponto de xingar ou falar que ele tá errado, enfim, e mesmo que eu não concordei com algumas coisas que ele disse, ainda assim eu respeitei a visão dele, porque é a opinião dele, saca? Isso até chegar no ponto onde o Ronaldo vai falar do Sr. Wilson do canal Colônia Contra Ataca, um antigo canal aqui da plataforma, muito legal e bem feito inclusive, onde o seu alvo sempre foi fazer vídeos de jogos, de análise, de review, com uma qualidade bem produzida, algo muito bom de assistir, fazendo assim com que ele perca um pouco da frequência pra fazer algo muito legal e bem feito, só pra vocês terem ideia aí, são quase 10 anos de trabalho aqui dentro da plataforma fazendo isso, e que por grande coincidência, o Sr. Wilson era amigo do Ronaldo, e foi aí onde, na minha opinião, as coisas começaram a ficar zoadas. Pra contextualizar vocês, o Ronaldo recebe uma mensagem de um inscrito, eu acredito, onde na mensagem fala que o Sr. Wilson cada vez vem melhorando o seu canal, e na lata, sem nem pensar, o Ronaldo já disse que não, e começa a falar que o Wilson tem muito que evoluir, porque o canal do Wilson é bom, mas não mudou nada desde que ele começou, enfim, ele começa a dizer que o Sr. Wilson é refém do próprio público, e que ele é tonto por continuar fazendo o mesmo conteúdo por tanto tempo, só pelo fato do próprio público pedir aquilo, enfim, ele continua falando que o Sr. Wilson precisa evoluir, e que ele precisa mudar pra conseguir alcançar as coisas, que só ele evoluindo, ele vai conseguir agradar mais pessoas, enfim, algo que não foi legal. Colônia contra-ataca, acho que o Sr. Wilson vem cada vez mais melhorando o canal, eu não acho, eu acho que o canal dele continua bom, como sempre foi, mas, de fato, nunca mudou. Cara, eu tenho muita coisa pra falar do Wilson, eu sei que vocês querem muito saber, o Wilson é meu amigo, a gente não se fala mais tanto, mas eu tenho muita coisa pra falar sobre ele, muita coisa pra criticar também na teoria de controle que ele tem, eu acho que ele é extremamente refém do público, o público dele não deixa ele fazer outra coisa, tá sempre, enfim, falando pra ele não fazer vídeos simples, fazer vídeos complexos, o cara se mata de trabalhar, enfim, pra agradar o público. Eu acho extremamente, sei lá, acho tonto, eu acho que chega um momento que você tem que puxar as rédeas e falar, cara, vocês vão ver o que eu vou servir. Essencialmente, o público acha que sabe o que quer, mas não sabe, você tem que servir eles o que eles querem. Acho sinceramente que o Wilson tem bastante que evoluir, e se vocês quiserem dar uma força pra ele evoluir, chegar numa nova teoria de controle que agrade mais gente, se inscreva, Colônia contra-ataca. E obviamente, quando eu escutei isso, me incomodou muito, velho. Até porque, de novo, ninguém tem esse direito de julgar, sabe? Se no começo do vídeo, o gato, ele começa a falar sobre mudanças que ele teve, ele também tem que respeitar mudanças ou não mudanças de outros criadores, pô. Até porque isso pareceu uma visão muito superficial de uma pessoa que se diz amigo da outra, sabe? Pô, eu penso, se eles são amigos, esse tipo de coisa e esse tipo de conversa tem que ser dita no particular e não um vídeo pra 100 mil pessoas, sabe? Até porque, de certa forma, mesmo que talvez nem tenha sido essa a intenção do Ronaldo, isso acabou ridicularizando o trabalho que o senhor Wilson faz, sabe? Mesmo que no vídeo do Ronaldo ele ainda fala sobre o canal, pede pra galera se inscrever, mas ainda assim acaba ridicularizando, velho. E de verdade, assistindo o vídeo e vendo o gato galáctico falar, eu só consegui entender o Ronaldo querendo rebaixar o Wilson por não ter seguido o mesmo caminho que o dele, sabe? Sendo assim, dando a entender que o Wilson ele tá parado no tempo e que por esse motivo ele não alcança as coisas que o Ronaldo alcançou, sabe? E pode, de fato, não ter sido essa a intenção, só que as palavras que o Ronaldo usou foi somente isso que eu consegui entender, infelizmente. E sério, depois de assistir o vídeo, eu, real, não tinha gostado do que eu tinha visto, escutado, daí eu fui ler os comentários pra ver se era somente eu que tinha me incomodado. E descendo um pouquinho... Tá lá, o senhor Wilson comentando exatamente toda a minha linha de raciocínio. No comentário, o Wilson fala sobre o Ronaldo comentar algo dizendo pra ele fazer o que quiser e seguir o seu sonho pra alcançar, mas em contrapartida, cito o que o Ronaldo falou no vídeo sobre o Wilson não mudar e dizer que isso chega a ser tonto. Depois disso, ele dá os parabéns pelo gato galáctico ter conseguido alcançar os seus sonhos, e pede, por favor, pra não ser relaxado por não ter seguido o mesmo caminho do gato galáctico. E ainda diz que foi bem desagradável ter visto esse vídeo e ter escutado as coisas, e ele disse que se ele faz o mesmo tipo de conteúdo por 10 anos, é porque ele gosta e tem muito orgulho disso. E ainda diz que talvez o sonho dele seja diferente do sonho do Ronaldo. E é exatamente esse ponto que eu quero chegar, sabe? O meu sonho é diferente do sonho de você que tá me assistindo. Nem eu, nem você pode julgar o meu sonho ou eu posso julgar o sonho de vocês, sabe? Sério, ninguém tem direito de dizer se tá certo ou errado o caminho que eu tô seguindo pro meu sonho, sabe? De verdade, eu entendi total que o gato galáctico, ele tentou passar uma visão mais comercial do YouTube, tentar dizer o que dá certo, entre aspas, e que não precisa ficar tanto tempo sem postar pra fazer algo absurdo, mas sim tentar fazer algo mais simples e ter uma frequência. E de fato, é isso que acontece no YouTube. Frequência geralmente dá resultado no canal. Só que, velho, o fato de chamar o Sr. Wilson de tonto por isso, porque ele se dedica muito em um vídeo, não é certo e na minha opinião não tem como dizer que sim, isso daí é certo, sabe? Se o Wilson, ele faz a mesma coisa há 10 anos, deixa ele, velho. Se ele demora ou deixa de demorar, é problema dele, saca? O canal é dele e ele trata o canal da maneira que ele quiser. E se ele alcança mais pessoas, ou vai deixar de alcançar mais pessoas, isso daí é uma opção dele, sabe? Se ele já tá há 10 anos na plataforma, ele já sabe disso. Provavelmente, se ele faz por tanto tempo assim, que são os 10 anos, é porque ele realmente gosta do que faz, e ele confirma isso dizendo que ele tem muito orgulho do trabalho que ele apresenta aqui pro YouTube. E de verdade, isso é muito plausível e admirável um criador, ele viver assim, sabe? Até porque, infelizmente, o YouTube sim virou somente um negócio, e muitos criadores, na grande maioria das vezes, esquecem esse lado de fazer por amor e coisas desse tipo. Então, velho, sei lá, se ele faz algo que envolva o público, deixa ele, pô. Ele não tá atrapalhando ninguém e incomodando ninguém, sabe? Ele tá lá de boa na dele fazendo o conteúdo dele, sabe? O Wilson é a prova real que é um cara que faz por amor, sabe? E não almeja muita coisa. E nesse vídeo do Ronaldo, a visão que ele me passou, na minha opinião, é de alguém que almeja crescer, almeja ganhar inscritos, e se necessário, ficar mudando de conteúdo pra conseguir cada vez mais público. E até aí não tem absolutamente nada de errado nisso, muito pelo contrário. Se essa daí é a sua meta, se essa daí é o seu objetivo, vai atrás e faz por merecer até você conseguir. O que, de fato, o Gato Galáctico, ele conseguiu, sabe? E ele é a referência no que faz. Mas não é porque esse é o seu objetivo, que é o mesmo objetivo de todos que estão aqui dentro do YouTube, sabe? E o Wilson respondeu exatamente isso pro Ronaldo em um vídeo lá no Twitter. Bom, fiquei sabendo agora. Primeiramente, não somos mais amigos, aparentemente. Não, beleza, não. Tudo bem, já que é pra ser assim. Mas, todo mundo sempre fala. Ai, faça o negócio pra ter sucesso. Mude isso, mude aquilo. Você não seja a escrava do seu público e tudo mais. Mas ninguém nunca pergunta pra mim, ou pro criador de conteúdo, se ele tá feliz com o que ele tá fazendo. Se ele tem orgulho. No meu caso, eu tenho sim. Eu quero continuar fazendo os vídeos que eu faço desde sempre. Dez anos fazendo a mesma merda. 20 anos, 30 anos. Não tem importância. Eu gosto de fazer o que eu faço. De ter os effects e os memes, FFG e tudo mais. Eu quero ser conhecido como o cara que faz esse tipo de conteúdo. Cresce ou não? Cara, eu tenho a minha casinha bonitinha aqui. Tô vivendo bem. Meu carrinho tá ótimo. Eu não tenho mansão, carrão e um monte de coisa pra sustentar. Eu não preciso correr igual um maluco pra fazer esse tipo de coisa. E vocês acham que... Todo mundo que mudou, fala como se o Wilson fosse um tonto. Um velho boomer otário que não muda porque ele é cabeça dura. Como se eu não soubesse o que teria que fazer. Eu sei o que eu poderia fazer pra ter sucesso. A diferença é que eu não quero. Ninguém nunca pergunta esse tipo de coisa. Faz isso, faz aquilo. Você quer? Não. Ah, então beleza. Desculpa incomodar. Eu não quero fazer esse tipo de coisa. Tá ligado? E sim, aquele vídeo que você fez falando as coisas lá foi desagradável pra caramba pra mim. Porque nunca sou falado bem por youtubers. É só público que me ajuda. Eu agradeço demais porque meu público é muito foda. Agora, não vem falar mal do meu público pra mim. Não vem chamar a galera de tóxico. Se você mudou e esse público mudou, tá bravo com você, o problema é teu. Não vem falar do meu público. Para com essa merda. E bem, obviamente eu acho que o Ronaldo não tem esse direito de chegar e tentar julgar o porquê uma pessoa faz tal coisa por tanto tempo. Até porque ninguém tá na cabeça do senhor Wilson ou de ninguém pra saber o motivo de continuar fazendo as coisas. E do fundo do coração, eu acredito que o Ronaldo não quis falar aquilo como algo ruim, sabe? Ou sei lá, porque o Ronaldo é uma má pessoa, oh meu Deus, cancelem ele. Não, não entendo isso. Eu sei de verdade que o Ronaldo não falou essas coisas pra tentar diminuir o trabalho do Wilson ou coisa desse tipo. Eu acredito que na real foi uma dica do Ronaldo porque de fato mudar no YouTube vai te trazer benefícios. E eu sei que não dá pra sempre pra tu ficar na mesma porque uma hora a galera vai cansar da mesma coisa. Porém, ele acabou falando isso de uma maneira bastante errada na minha opinião. Onde de novo, eu acredito que mesmo sendo a opinião dele, ou sei lá, que tenha sido uma dica pro senhor Wilson, o Gato Galáctico deveria ter um pouco de consideração e ter ido falar com o senhor Wilson no privado porque eles eram amigos, sabe? E se, sei lá, se o Gato Galáctico quisesse expor a opinião dele em público ao falar do amigo, que pelo menos o Ronaldo tivesse tomado um pouco mais de cuidado com as palavrinhas que ele usou, sabe? Porque ele acabou sim passando ar de arrogância e de superioridade do caramba ao falar do senhor Wilson. E de novo, eu sei bem que o senhor Wilson ao ver esse vídeo, o vídeo do Gato Galáctico, além dele ter ficado puto, obviamente, ele deve sim ter ficado muito chateado em escutar tudo aquilo de um amigo, sabe? Sendo que há pouco tempo atrás o próprio Wilson, ele tava todo feliz falando do Ronaldo, falando sobre ter comprado o bonequinho do Gato Galáctico. Enfim, pelo menos eu acredito que pro Wilson deve ter sido bem zoado de ver e ter que responder toda a situação. Mas enfim, eu sei lá se algum dia na vida o Gato Galáctico vai ver esse vídeo, mas saiba que eu não acho ele uma má pessoa, eu não acho que ele tenha falado isso na maldade, porém, na minha opinião, ele errou muito nas palavras que ele usou pra falar do Wilson. E antes de eu ir e encerrar o vídeo, eu preciso falar pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, que achar que todas as pessoas que estão aqui dentro do YouTube têm o mesmo objetivo, que só ligam pra views, likes e inscritos, é um pensamento que você que tá assistindo esse vídeo pode ter, tranquilo e de boa, só que você não pode generalizar isso pra todo mundo, sabe? Se você acha isso, guarda pra você, porque tem sim criador que ama o que faz e não se importa tanto pra isso de inscrito, views e etc. Até porque de verdade o YouTube, ele vai muito além disso, ele vai muito além de números, vai muito além de frequência, e às vezes fazer o que você ama vai te fazer muito mais feliz do que você fazer algo que só suas views vão aumentar, sabe? Até porque do que adianta você aumentar suas views, aumentar os seus resultados, só que no final do mês você não vai tá satisfeito com o que você tá fazendo, e daí vai acabar ficando triste por isso, sabe? E é por isso que eu sempre digo, é melhor você fazer o que você gosta, é que o resultado vai ser bem melhor, tu vai ficar feliz com você mesmo, e com o tempo as pessoas elas chegam, velho. Independente se é muito ou se é pouco, ainda assim as pessoas elas chegam, e vão fazer a gente muito mais feliz do que pessoas que vão estar com a gente, pela gente tá fazendo o que a gente não gosta. E eu acho que é isso. Sr. Wilson, também não sei se você vai tá assistindo esse vídeo, mas caso sim, não muda se você tá feliz com o que você tá fazendo, porque eu sei que é muito mais recompensador você ter a sua felicidade interna, sabendo que você tá fazendo o que você gosta. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, por favor, não entendam que eu quero cancelar o Ronaldo, oh meu Deus, por favor, é muito pelo contrário disso, sabe? Eu admiro demais o trabalho do Gato Galáctico, e também o trabalho do Sr. Wilson, porém, essa foi a minha visão de tudo o que aconteceu, e também a minha opinião em diante a tudo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e também de deixar o like pra me ajudar, e claro, de passar nas minhas outras redes sociais, e entrar no meu Instagram. Dito isso, eu vou pôr por aqui, e até a próxima. Dito isso, eu vou pôr por aqui, e até a próxima.